Olá, bom dia! As pessoas de todo o país já fazem pedidos para o bom velhinho. Quinta-feira, 17 de novembro, o Brasil em Dia já começou. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A ONU, que coordena a Conferência do Clima lá no Egito, publicou um rascunho sobre o documento final da COP27. A repórter Márcia Fernandes traz para a gente agora os detalhes dos últimos dias do encontro. Oi, Márcia, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos nos encaminhando para a reta final da COP27, que ocorre em Charme al-Sheik, no Egito, e hoje foi divulgado um rascunho do documento oficial, que deve conter todas as informações, as proposições, as decisões da ONU que vão ser tomadas juntamente em concordância com os outros países do mundo em relação a essa COP27. O rascunho indica essas questões que a ONU acha extremamente relevante, mas que precisa da concordância de todos os países, como a criação de um fundo para ajudar países que sofram perdas e danos por causa das mudanças climáticas. O rascunho também repete uma meta que foi tomada ano passado na Conferência em Glasgow, que indica que a redução de emissões globais de carbono indica uma redução de 45% na emissão desses gases até 2030, se comparado com o ano de 2010. Na COP26, o Brasil assumiu uma outra meta, que era a redução de 50% da emissão de gases de efeito estufa até 2030. Bem, e ontem, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, a Embrapin, anunciou o investimento de R$ 9,6 milhões em projetos de inovação e indústrias de forma sustentável na região norte, na região amazônica do país. Vamos assistir. Inovação e tecnologia para incentivar uma indústria que respeite o meio ambiente. Essa foi a ideia apresentada pela Embrapi em um painel na COP27. Um dos pontos apresentados foi o investimento em projetos de inovação industrial sustentável no norte do país. A ideia é potencializar negócios em cadeias produtivas florestais na Amazônia, incentivando a bioeconomia na região. Nós lançamos mais quatro centros de pesquisa para a Embrapi ligados à bioeconomia na região norte. Hoje nós temos 89 centros de pesquisa ligados à Embrapi, agora com esses quatro. A coisa tem crescido cada vez mais nessa agenda de sustentabilidade na Embrapi e a gente espera agora poder fazer ainda mais para essa agenda como uma agenda prioritária dentro da Embrapi. A Embrapi é uma empresa ligada ao setor público, que apoia a pesquisa tecnológica para a inovação na indústria brasileira. 67% dos projetos de inovação apoiados pela entidade trazem temas relacionados à energia limpa, agricultura sustentável e economia verde. A empresa também apoia a pesquisa para ajudar na indústria agropecuária. O setor tem usado cada vez mais máquinas conectadas de alta tecnologia para produzir mais e sem agredir o meio ambiente. Você tem uma sala de comando e controle, onde vão se comandar essas máquinas que vão poder ter dados, uma série de dados e informações que vão ajudar a produtividade de forma muito grande e melhorar também a questão ambiental. Olha, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também está participando da COP27 no Egito. E ontem ele ofereceu o Brasil para sediar a Conferência do Clima, que vai ocorrer em 2025. Vamos ver a reportagem. Durante pronunciamento na COP27 no Egito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre a importância da Amazônia para a segurança climática do mundo e prometeu esforços para zerar o desmatamento na região até 2030. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Lula também propôs uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades, pediu a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e cobrou dos países ricos que cumpram a promessa de ajudar financeiramente os menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. O presidente eleito citou ainda uma iniciativa que será apresentada pelo governo no início do mandato. É oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. E ontem a equipe de transição apresentou a primeira sugestão de texto da emenda à Constituição que vai garantir R$ 600 para o programa de transferência de renda do governo federal no ano que vem. A sugestão do governo eleito para o texto da proposta de emenda à Constituição foi entregue ao fim do dia no Congresso. A expectativa é que a PEC da transição seja aprovada ainda neste ano para garantir, entre outras coisas, a manutenção do valor de R$ 600 para o programa de transferência de renda do governo federal. Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. O mais difícil aqui no Senado não é a tramitação, é a gente chegar a um entendimento de qual seria o texto mais adequado. No Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, o presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, entregou também nesta quarta-feira uma série de documentos com diagnósticos sobre a máquina pública. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. Mais cedo foi divulgada a composição final da equipe de transição de governo com novos integrantes dos grupos técnicos. A senadora Cátia Abreu na agricultura, pecuária e abastecimento, o governador Hélder Barbalho e o senador Randolfe Rodrigues para o Núcleo de Desenvolvimento Regional. No meio ambiente, farão parte as ex-ministras Marina Silva e Isabela Teixeira. No grupo de povos originários, Sônia Guajajara e Joênia Wapixana. E na saúde, os médicos Ludmila Rajar e Roberto Calil Filho. Desde 2011, a campanha Novembro Roxo é realizada aqui no Brasil. O motivo é alertar sobre o alto índice de bebês prematuros. Nathalie descobriu um problema no útero quando estava grávida. Com 22 semanas de gestação, ela precisou ficar em repouso absoluto. Foi internada e mesmo com todos os cuidados, a menina Sofia nasceu prematura, no sexto mês da gravidez. Sofia nasceu por causa de uma síndrome, que é uma síndrome que eu tinha, que é a síndrome do útero incompetente. Então, à medida que o bebê vai crescendo, o líquido vai pesando, o colo do útero não vai resistindo, ele vai abrindo e entra em trabalho de parto. A única deficiência temporária que ela teve foi na fala. Então, ela começou, de fato, a falar com dois anos e dois meses, mais ou menos assim. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro. No Brasil, 340 mil crianças nascem antes do tempo todo ano. É como se nascessem seis prematuros a cada 10 minutos. Isso é o dobro do índice dos europeus, o que faz o país ser o décimo no ranking mundial. E é claro, quanto mais prematuro for o bebê, maior é o risco de complicações. A gente pode encontrar sequelas motoras pequenas, que a gente consegue depois trabalhar ao longo da vida desse bebê, com terapia ocupacional, com fisioterapia. Na realidade, a maioria deles fica praticamente sem sequela ou zero sequela. A prevenção da prematuridade começa antes mesmo da gestação, com o planejamento familiar adequado. Durante a gravidez, o acompanhamento pré-natal também é muito importante. Para alertar a população sobre o alto índice de prematuros, desde 2011 existe a campanha Novembro Roxo, que este ano tem como tema Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Quanto maior o cuidado durante a gravidez, mais chances de prevenir a prematuridade dos bebês. Busquem o seu direito de garantir esse contato pele a pele, de estimular o seu bebê, de vincular com o seu bebê prematuro, e que isso ocorra de maneira grandiosa entre as maternidades do nosso país, para que a gente garanta a saúde dos nossos recém-nascidos. O assunto agora é a menopausa. A fase que marca o fim do período fértil da mulher e que apresenta sintomas, precisa de cuidados. Andréia está na menopausa. Ela conta com suporte médico no SUS, desde que começou a sentir as alterações próprias da fase. Um caminho bem legal foi a médica ter me indicado um psicólogo, para acompanhar, para entender tudo aquilo que a gente sente, como mulher, madura, e de repente você se vê jovem de novo, criança, reclamona, e tudo é ruim. A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos. A fase vem depois do climatério, que é a transição do período reprodutivo ou fértil, para o não reprodutivo na vida da mulher. Os sintomas são menstruações mais escassas ou hemorragias, ondas de calor, os famosos fogachos, alterações do sono, da libido e do humor. O ideal é que procure um cuidado médico a partir dos 40 anos anual, para que sejam feitos os exames rotineiros. O climatério e a menopausa não são problemas de saúde, são um processo natural e não doença. Todo acompanhamento está disponível de graça pelo SUS, desde consultas de rotina a exames e até a terapia de reposição hormonal. A gente tem alguns medicamentos já disponíveis na rede pública de saúde para esse grupo de pacientes. Lembrando sempre a importância de, além de usar a terapia de reposição hormonal, manter o cuidado para diminuir o risco de câncer. A adoção de hábitos saudáveis e exercícios físicos ajudam e muito a controlar os desconfortos. E somente médicos podem dar diagnóstico e cuidar dos sintomas da menopausa. O Natal se aproxima e para aqueles que querem fazer uma boa ação, foi lançada a tradicional campanha de Natal dos Correios. Eles chamaram e ele veio. O Papai Noel dos Correios está na área para atender os pedidos de crianças de todo o país. Brian já enviou a cartinha. Quero uma massa de modelar para passar o tempo quando precisar ir ao hospital por conta das crises de asma. Eu tinha pneumonia, aí eu tenho medo de voltar para o hospital, porque eu sei fazer nada lá. Aí eu pedi a massinha para eu ficar brincando. Emanuele quer uma boneca. Eu escrevi, eu quero um kit da Barbie. Aí eu falei, eu coloquei meu nome. Crianças de até 10 anos de idade podem enviar cartinhas ao Papai Noel dos Correios. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. A regra básica é que o texto da cartinha não traga nenhuma informação pessoal da criança. Endereçamento e CEP corretos, né? E tem que ser de crianças, né? A partir de zero ano, creche, abrigo, até 10 anos de idade da sociedade em geral e das escolas até o quinto ano. O envio das cartinhas pode ser feito nas agências dos Correios e também pelo blog da campanha, no endereço blognoel.correios.com.br. No caso dos envios pela internet, é importante que a foto da cartinha esteja bem nítida para que o Papai Noel consiga entender o pedido. E quem quiser adotar uma cartinha já pode pôr as mãos na massa. Milhares estão disponíveis nas agências dos Correios e também no blog da campanha. Existe um site, existe um QR Code que as pessoas acessam ali e podem fazer a sua escolha, a sua opção, escolher a carta pela internet. A gente fica por aqui, até amanhã. Tchau! 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 Tchau!